Lully, que que é isso? Ela tem celulite, ela tem celulite Como é assim, Lully? Você não sabe que todos os corpos são perfeitos? Ela tem o corpo perfeito Cafajeste, velho babanho, você é comprometido? Companheira Xanxa, às vezes é mais fácil entender o alfabeto do que entender tu, mulher Ah, mas então, Lully, gostou do evento cultural que estamos fazendo aqui no Suzy? Mas é claro, olha só, é muita cultura Olha o sol de gotinha, ele tá animado Câmbio Rabanada 1 chamando Rabanada 2 Como está a operação Viva o Cus? Ah, apertada e fedida, pai Tô suando aqui dentro da fantasia, mocece Lembre-se, Rabanada 2 Quanto mais chocada a família tradicional brasileira ficar com a bacharia do PT Mais vão ter saudades de mim e querer que eu volte Então faz a eu mais pervertido que puder Pode deixar, pai Eu tô me esforçando ao máximo na sarração Isso aí, meu filho, sarra bastante até as pessoas não saberem mais se é o Zé Gotinha ou Zé Gozinha Não entendi Companheira Xanxa, esse Zé Gotinha que contrataram parece até que tá no seio Não tem nada de errado, não Lully, é a livre expressão do amor e não seja de quad Sei lá, parece até que esse Zé Gotinha tá querendo aplicar na moça Mas só que no mau sentido Ou que o negócio dele não é vacina Mas vacina... Té, 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 já entendi, Lully Deixa eu olhar aqui na folha de pagamento Ué, pera aí Não houve essa contratação aí? Da mulher? Ah, eu sabia Eu não queria falar nada pra não apanhar Mas bem que eu tava achando estranho essa reganhação no SUS Não, tô falando do Zé Gotinha Ele não está na folha de pagamento É, companheira Xanxa, eu tenho razão Realmente é muito estranho O que que o Zé Gotinha estaria fazendo no SUS? Ele deveria estar num cabaré Câmbio, Rabanada 1 pra Rabanada 2, fomos descobertos Rabanada 1 pra Rabanada 2, fomos descobertos Evacuar o local Não é isso, seu idiota Tô falando pra tu sair daí, Eduardo Corre! Que vacilo, podia ter falado antes Companheira Xanxa, eu acho que eu vi ele vindo pra cá É, Lully Ai, Lully, sua mente hétero normativa já impôs que a homem ele dê E se for uma mulher, vamos Por acaso é por aqui que está havendo um espetáculo, esse... Achei ele, ou ela, ou ele o Cupera Xanxa Parece que bebeu até cair Esse é dos meus Vai, tire a fantasia dele, vamos descobrir quem é Não foi culpa minha, meteram o pau na minha cabeça Caramba, mas ele é mesmo pervertido Bora, Eduardo, rápido Se eu ficar mais tempo aqui no SUS, eu vou acabar pegando o AIDS O senhor gostou da minha performance, pai? Gostei, meu filho, bora Ah, eu fiz isso aqui parecer até Sodoma e Nagasaki de tanta formigação Buda quase mandou um castigo É, e pensar que isso daí está sendo bancado com dinheiro público Pois é, rapaz, sabe o que é pior? Papo vai, papo vem Eu descobri que pagaram 100 mil paus pra ela tentar contra a família tradicional brasileira O quê? Caralho, mas o SUS já foi melhor, hein? O que foi, Lully? Estão baixando o nível da danfarina É, na linde, Lully Todos os corpos são perfeitos Capricha aí, filhão Vamos rachar esse cachê, hein? Demorei, mas finalmente descobri que filhos são nossas verdadeiras joias Tchau, tchau, tchau